Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Odeio até de CEP e DDD Pra ficar melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço, um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo minha pintada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo minha pintada Pense num gostosinho que maltrata E pra ficar melhor, mas fiquei na pior Meu novo endereço, um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo minha pintada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo minha pintada Minha vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinha, usa o perfume que ela usava Meu vizinho, aperta o dedo do volume ouvindo minha pintada Pense num gostosinho que maltrata Pense num gostosinho que maltrata A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair, os dois morrem afogados Mas pra dar certo, só tem uma condição O que acontece na cama, fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Só ativa aí o seu modo safada É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Sucesso Zé Felipe Chama Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Um beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva Eita Produções Barbe Shopping do Ale Melhor da região meu amigo Arrocha, aperta gostosinho Vem! Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhada por essa cidade Um beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Pois quando você some, sei que ele tá lá Fazendo amor com meu amor Ele te mata de prazer Ele te mata de prazer E me mata de raiva Ele te mata de prazer E me mata de raiva E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso em Guilherme Linha Jala Alciune Paredão Júlio Próvisão E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor E fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais A minha vida A minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei 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 Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala, o olhar é nega O sentimento é forte, a gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro aí põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você O que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Enquanto isso eu me contento Com esse tiro aí põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé Cada pelinho em pé na sua pele Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Vou segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro aí põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Um beijo mais que especial Galera dos fã clubes O gostosinho e a pintada Deus abençoe cada um de vocês Curtam bastante Ouçam e a pintada Pros apaixonados Vem a chama E é tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar Coitado desse coração Cansa de apanhar 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 A gente ainda tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. É que contigo, tudo que vivo, mesmo sendo simples, vira inesquecível. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida, tô preparado pra trocar vida de farra por você, preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo, é inexplicável, tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar, e se for preciso tô disposto a mudar. Mais uma de Mari Fernandes no repertório do Gostosinho, estourando, paredão, paraíso das flores, estourunha. Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida, tô preparado pra trocar vida de farra por você, preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo, é inexplicável, tô preparado pra trocar vida de farra por você, preparado pra construir uma vida do seu lado. Eu te amo, é inexplicável, tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar, e se for preciso tô disposto a mudar. Eu te amo, e pra sempre vou te amar. Encontrei um grande amor, pensei que fosse pra sempre. Mas o destino separou a gente, acho que fui o culpado de te perder, não tomei uma atitude, não lutei por você. E agora me sinto um covarde, estou arrependido, na minha cabeça, eu sou um bandido. Traí meu próprio coração, não consigo entender, amor da minha vida. Só quero você, viver sem você, viver sem você, desse jeito, Mirele, não dá. Te amo bastante, mas assim não dá, mas assim não dá. Mirele, você me conquistou com seu jeito de ser. Eu aprendi a te amar, e não sei mais te esquecer. E agora me sinto um covarde, estou arrependido. Na minha cabeça, eu sou um bandido. Traí meu próprio coração, não consigo entender, amor da minha vida. Só quero você, viver sem você, viver sem você, desse jeito, Mirele, não dá. Te amo bastante, mas assim não dá, mas assim não dá. Mirele, você me conquistou com seu jeito de ser. Eu aprendi a te amar, e não sei mais te esquecer, mais te esquecer. Viver sem você, viver sem você, viver sem você, desse jeito, Mirele, não dá. Eu te amo bastante, mas assim não dá. Mirele, você me conquistou com seu jeito de ser. Eu aprendi a te amar, e não sei mais te esquecer. Eu aprendi a te amar, e não sei mais te esquecer. Tava congelando, tava congelando. Não venha cobrar o que você não deu, a cama que era de casal só tinha eu. Sempre inventava uma dor de cabeça boba, pra gente não conversar sem roupa. Eu aprendi a te amar, e não sei mais te esquecer. A gente já tinha terminado sem terminar. Não foi traíção, se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. A gente já tinha terminado sem terminar. Não foi traíção, se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Já que você não tava lá. Não foi traíção, se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Não foi traíção, se eu botei outra em seu lugar. Não foi traíção, se eu beijou outra em seu lugar. Não foi traíção, se eu beijou outra em seu lugar. Não foi traíção, se eu botei outra em seu lugar. A gente já tinha terminado sem terminar. Não foi traíção, se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Já que você não tava lá. Já que você não tava lá. Não foi traíção, se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Já que você não tava lá. Já que você não tava lá. Não foi traíção, se eu beijei, se eu botei outra em seu lugar. Já que cê não tava lá Passei na frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade, aí eu não te esqueci, nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte, então insisti Até que valeu a pena, dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo, me deixa assim sem ação, na contramão Meu peito arde, feito brasa, queimando em desejos Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel E essa história do romance da minha vida, meu amigo Pense, eita, nesse tempo quem tava sofrendo era eu Sofrendo apaixonado Ouça a letra dessa música Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo, me deixa assim sem ação, na contramão Meu peito arde, feito brasa, queimando em desejos Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, vontade de beijar seus lábios cor de mel Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Lembro que prometi que não ia sumir e não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar E juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Me juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria E esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outro Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Alô minha galerinha massa dos paredões Passando o som do jeito que a galera gosta